Cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Espera. Estou atacando os alvos. Atenção, eu avistei o assistente. Cuidado, já atiram. Ainda temos que ouvir. Espere aí. Para a mira, vou atacar. Vamos voltar aos negócios. Atenção, eu avistei o assistente. Cuidado para onde atiram. Ainda temos que ouvir ele. Porra! Ah, merda! Merda! Dios mío, não me mate! Por favor, eu tenho família! O código de acesso à fábrica de cocaína. Qual é? Eu tenho dois meninos. Dois pequenininhos. Mistiquitos. Gustavo e Felipe. Eu tenho fotos. Quer ver as fotos? Não, eu não quero ver as malditas fotos. Só quero saber qual o código de acesso. Pero que es eso? Qual é o problema? Você não gosta de crianças? Meu Deus, você quer ir para casa com o Gustavo e o Felipe? Me dá o maldito número. Muito bom. Mire, é 654-375. É esse, eu juro. Bom, mano, conseguimos o código. Estou enviando um vírus para vocês instalarem no software de automação da fábrica. Ele vai zoar com o processamento químico de forma sutil, estragando a cocaína e danificando as máquinas quando alguém tentar removê-lo. Isso vai custar ao Santa Blanca muito produto e vai desativar a fábrica durante meses. Porra! Ah, merda! Merda! Através da economia livre, ao contrário das mentiras espalhadas por Pagadari e sua estirpe, os mercados livres promovem a caridade, a chinelosidade e a bondade. Quando nossas necessidades básicas são atendidas... Não há dúvidas de que fica mais fácil para nós cuidarmos de nossos semelhantes. Nós daremos ao nosso vizinho em dificuldades o alimento de nosso prato quando nossos ventos estiverem cheios. Não escutem falsas promessas. Não tenham ouvidos das falsas promessas de Pagadari. Se eles tiverem a chance, roubarão o pouco que vocês têm em nome da igualdade. Que Santa Muerte abençoe a todos. Que assim seja! É hora de ir para a escola, compas! A classe vai começar! Para voltarmos para o nosso vizinho de procuração, para todos os vizinhos que queremos ajudar. A Calhanca, essa é uma pequena lição chamada como produzir o caíno de cima. Beleza! Nós começamos para adoráveis, as maravilhosas folhas de nossos excelentes tocaleiros de Tibor. Essas folhas são, então, muitas coisas até virais. Algum desse pó, mas não é evidente. Permanece nessa porta de loja. Uma raiva que vai na parte do nosso vizinho. Pós, é! Liberdade aixar noоды, um pouco de contrato e alguma outra, que é outra coisa que vai pegar. Ainda não, você atleta mesmo. Você pode fazer aquela filha chinesa. Enquanto ainda está quente, o que você compra aí? Não, olha aí. Coloca uma batidora de grande roda. Joga um pouco, pra você não toca. Deixa a próxima bola borbulhar, até que todo momento você não resiste em uma bota. Agora, aguente. Você quer dizer que vamos tocar aí. Vai parecer suja pra caralho, mas tá um pouco de calor, o seu pó vira branco e você tá pronto pro negócio. Passa! Agora vai falar pra sua mãe que você não precisa ir pra escola. O DJ Beninho! Disparando. Acho que foram todas. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. O DJ Beninho! 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 De fato, sim, é verdade. Tudo certo, tudo certo. Eu fui para Oxford como... Eu já fiquei chapado com gringos antes. E eles têm um bagulho bom. Digo, eles sabem que a gente está aqui. Cuidado. Parece que estão ficando achitados. Calma. Camine. É melhor começar a falar com você. Relaxa, Gui. Eu vou falar. Eu vou falar. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.